E aí, seus logos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, eu vi que vocês estão pedindo essa daqui, então cá estou, entendeu? No canal do MC, ah, é ele que vocês ficaram, ah, lembrei agora, e eu gravei vários vídeos dele aí, e já falei errado de novo o nome, vocês vão acabar comigo, não vou ler o nome dele, entendeu? Porque eu não sou obrigada a ser zoada, vocês ensinaram como é que fala nos comentários, mas eu não lembro, enfim, a música chama Olá Moça, se você quer saber quem tá cantando, lê aí no título, beleza? Porque depois vocês vão tirar uma com a minha cara, e não é engraçado, eu quero espirrar, meu Deus do céu. Assim, 10 a 0 pro poli, entendeu? O poli venceu mais um dia, já passou do mês, eu não sei mais o que te dizer, sabe? Antialérgico já é meu café da manhã, eu não sei mais, sinceramente. E play! É ele, o fake. Fake, baby. Cê solteira tá na moda, por isso ela não quer se apaixonar, nem vou mandar mensagem, pode desgrudar do celular, se eu te contar com quem eu tô andando, é quase certeza que cê vai brecar. Só moleque sinistro, viciado na arte de gastar, garota cê quer fuder, cê toma, quem era puro não tá aqui, na hora parece que incorpora, se contorce no pará, sorrir. Vai gatona mentir pra mim, que aqui tá só a gente, você rebola tanto, se passa o quadril tá carente. Seja inteligente, minha cama é igual King Size, enquanto uma senta, a outra não sente. Vai gatona mentir pra mim, que aqui tá só a gente, você rebola tanto, se passa o quadril tá carente. Seja inteligente, minha cama é igual King Size, enquanto uma senta, a outra não sente. Olá moça, tá chegando a hora de eu morar nas suas coxas, ando entusiasmado pro gingado dessa poupa, no live, no salto e na bolsa, louca na madruga toda soluta. Procura vibe SP, cê quer tem, baby vem, hoje é show do VEG, chama as amiga também, Lamborghini Uruz, hoje virou mato na minha banca, toma risvaroff, essa beat fica tonta. Manhã do céu azul, sai da norte, fui pra sul, os meninos tacam o pacote, PH tá de juju. Sobrenome da bandida, sem sensualidade, ela se olha e se sente mais gostosa da cidade. E o pior que eu também acho, mas quem sabe tudo é fácil, mas agora deu minha cota, vida Vai gatona mentir pra mim, que aqui tá só a genente, você rebola tanto, se passa e o quadril tá carente, vai refletir, seja inteligente. Minha cama é igual King Size, enquanto uma senta, a outra não sente. Vai gatona mentir pra mim, que aqui tá só a genente, você rebola tanto, se passa e o quadril tá carente, vai refletir comigo, seja inteligente. Minha cama é igual king size Enquanto uma senta, a outra não sente Tá chegando a hora De eu morar nas suas coxas Ando entusiasmado Com o gingado dessa polpa Luívi no salto e na bolsa Louca na madruga Toda solta Acabou Fiquei muito rapidinha Entendeu? Você vai querer ouvir de novo Mas nem tem o rap da não Tem dois minutos e quarenta e quatro Mas é a sensação que foi muito rápida Cara, é dançante, é gostosa de ouvir A produção musical é muito gostosa O veio que quebra Mandou várias ali Agora, a maneira que Como é que fala, gente? Acho que é Iggy Não é Iggy que fala Porque eu falei Iggy, vocês tiraram o salto da minha cara Acho que é Iggy Ah, não sei, gente A maneira que ele entrou na música Ave Maria Foi a mais E o refrãozinho que repete algumas vezes aí E gruda na tua mente Eu gostei bastante O link vai estar aí na descrição Eu fiz reação de outras dele Então dá uma olhada aí no canal Não sei qual vídeo que vai pro ar primeiro Mas no fim vai tudo pro ar Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram A gritou a Sunderland Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau